A Inara nos recebeu em casa. Com exclusividade, ela contou para a nossa equipe detalhes do dia que o namorado foi baleado no show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, no estacionamento do estádio Serra Dourada. Ele estava conversando com o rapaz, a gente estranhou, e a gente voltou. Quando a gente voltou, o rapaz estava empurrando ele. Foi quando eu fui para frente, para cima, para tentar acalmar, separar a briga, foi quando os disparos aconteceram. Quantos tiros você ouviu? Eu ouvi três disparos. A gerente comercial também foi atingida de raspão na mão direita. Ela conta que não viu quando foi atingida, porque logo em seguida teria desmaiado. Quando eu desmaiei, eu fiquei no chão e aí eu fui acordada por três pessoas. A Inara estava junto com o namorado, Francis Júnior Ribeiro, de 27 anos, a irmã dele e alguns amigos no show. A Inara diz que Francis chegou a pedir desculpas logo depois do esbarrão. Mesmo assim, o policial sacou a arma e atirou contra o namorado. Francis Júnior Ribeiro continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado de saúde dele é instável. Francis continua na UTI do hospital, mas deve ser transferido para uma enfermaria já nos próximos dias. Por enquanto, não há uma data para que ele receba a alta. O policial militar que atirou contra o rapaz continua preso. Esse advogado que representa a família diz que está acompanhando o caso de perto e que eles devem mover uma ação contra os responsáveis pela organização do evento. Que seja apurado os verdadeiros responsáveis e futuramente a gente vai analisar sim uma ação contra os possíveis corresponsáveis por essa trágica tragédia que aconteceu nessa família. A Inara diz que depois do que aconteceu, dificilmente vai voltar a frequentar um show com muita gente. Eu realmente não consigo, infelizmente eu não consigo me ver dentro de um show. Eu estou muito traumatizada, eu estou muito abalada, então toda vez que eu vejo alguma coisa sobre show eu não quero. Quando eu vejo muita gente eu já fico nervosa achando que vai acontecer novamente.